Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa. Manda um e-mail para a gente, atletasnoar.boasnovas.tv É isso, além do nosso e-mail, você também pode entrar no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá você vai saber mais das novidades e dos assuntos que os Atletas de Cristo têm tratado e também do congresso no final desse ano lá em Belo Horizonte, para você também se inscrever e saber como você pode ir. E também tem a loja virtual, onde lá todos esses produtos que estão sempre aqui conosco, você pode comprar. Está tudo aí aparecendo na sua tela. Está meio embolado, mas vamos mostrar rapidinho. Você pode comprar, na verdade esse aqui você não vai comprar lá porque é exclusivo do nosso aqui. Você pode ganhar através do nosso e-mail ou da nossa página no Face. Comprar boné, tem boné, tem a garrafa, a bíblia e a bolsa. Aí a bolsa, você vai botar seu material esportivo. Vamos abrir a bolsa. É uma bolsa bacana para você colocar todo o seu material esportivo e lá tem tudo isso, além da camisa nova dos Atletas de Cristo. Essa daí... Essa é antiga, né? Essa é antiga, mas ainda tem aqui com a gente. A Miriam até veio recentemente. Bem amassada, mas é só para... A Miriam que hoje não está com a gente, mas terça-feira que vem, se Deus quiser, estará. E ela já, inclusive, já veio com a blusa nova. Lá você pode entrar que você vai ver, saber qual é a blusa nova dos Atletas de Cristo. Também há bíblia, os testemunhos, outros testemunhos, testemunhos novos, diferentes desse aqui. Lá você tem também para você comprar e chegar diretamente na sua casa. Legal. E agora você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Mande seus vídeos, fotos e informações pelo DDD 21 979 864957. Participa com a gente, vai ser bem legal a participação de vocês. É isso aí. Não esquece de também colocar o seu nome quando você mandar a sua mensagem, para a gente saber quem é. Você manda o nome e a cidade de onde você está falando, como dizia aquela antiga mensagem. É isso aí. Bom, agora a gente vai para o quadro Atletas em Campo e a gente tem a participação do pastor Elmo, que faz parte do Ministério Atos e conta alguns dos projetos dessa entidade. Meu nome é Elmo, eu sou missionário de Atletas de Cristo, pastor na Igreja Batista do Bom Retiro, como ministro de esportes. E o trabalho nasceu de um sonho de criança. Eu, como muitas crianças do nosso país, tinha o sonho de me tornar atleta profissional. E cheguei a jogar no Campeonato Mineiro, da primeira divisão. E interrompido esse sonho de não estar conseguindo um outro time, um irmão da igreja teve a ideia e me chamou para a gente criar, cuidar das crianças ali, através do esporte, do campinho. E ali nasceu o projeto Atos. Justamente pela história do livro de Atos, o surgimento da igreja, através da comunhão daqueles discípulos. A gente quer passar dentro do esporte essa comunhão. E hoje, graças a Deus, passados 11 anos, o projeto hoje atende a 350 crianças. E a gente faz vários intercâmbios. Recebemos uma faculdade do Canadá o ano passado, como intercâmbio. E com esse objetivo de levar o amor e a graça de Cristo para essas crianças, através da linguagem universal do esporte. Na verdade, a gente acontece em Ipatinga, Minas Gerais. E como a gente faz algumas viagens missionárias, a gente é missionário de atletas de Cristo, a gente tem ido em alguns locais. E também, fruto dessas amizades desses locais, desperta esse interesse de fazer um intercâmbio. Tem um aluno que é de Ipatinga e estuda numa faculdade norte-americana, que é do grupo de atletas em ação. E através desse contato, eles vieram com 50 atletas. 25 masculinos, 25 femininos. Passaram 15 dias conosco no projeto, trocando ideias, né? Nos ensinando muitas coisas, mas também aprendendo muitas coisas com a Igreja do Brasil. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus 4, quando Jesus chama ali os primeiros discípulos. Ele passa naquela região da Galiléia e ali é uma região pesqueira. E como que ele comunica? Ele diz a mensagem de Deus, mas contextualizando. Ele fala, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa mensagem no nosso país, que respira futebol, que respira esporte, talvez ela seria a mesma mensagem, mas com um teor um pouco diferente. Vinde após mim e eu vos farei artilheiros de Deus. Então, tem caído na graça. A gente vê no livro de Atos, também, 2, que os discípulos caíam na graça de todo o povo. A ideia, a Igreja usa muito bem o Ministério do Louvor, que é uma ferramenta de comunicação do Evangelho, mas ela tem que usar todas as ferramentas. E o esporte também é uma ferramenta de comunicação da Boas Novas de Cristo. Aquilo que a gente recebe, a gente quer também, a gente só pode dar o que a gente tem. A gente tem esse amor de Deus e essa estratégia tem dado certo para a Igreja alcançar sua comunidade local. A gente entende que para onde Deus nos mandar, a gente quer servi-lo. E um contato legal que a gente recebeu daqui do Rio de Janeiro, um pastor, mando um abraço para ele, o pastor Fernando. Ele tem um trabalho no Complexo do Alemão, aqui no Rio, da Junta de Missões Nacionais. E ele nos fez um convite para que esse tema, ele viu através das redes sociais o que a gente tem feito lá, na campanha em prol da paz. E ele sugeriu que a gente fizesse uma parceria dentro do complexo. E aí já nasceu uma outra ideia. Como a cidade vai receber as Olimpíadas, e o que as pessoas têm mais preocupação é quanto à paz, as igrejas do Rio de Janeiro vão poder dar essa resposta em paralelo a esses Jogos Olímpicos, todos juntos pela paz e essa paz verdadeira que é Cristo. Em breve nós estaremos aqui no Complexo, já fazendo esse lançamento dessa campanha que vai permear aí durante os Jogos Olímpicos também do Rio 2016. A gente está muito feliz com essa parceria com o Atleta de Cristo. E eu, por ser mineiro, e o futebol mineiro há pelo menos 4, 5 anos, tem ganhado os campeonatos brasileiros, a Libertadores. E o povo de Minas Gerais ainda não fez um grande evento. Nós temos aqui no Rio, com o Zico, no final do ano, um evento grande, beneficente. Nós temos em São Paulo. E lá em Minas, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo, junto com a Secretaria de Esportes, fazer um jogo e o Congresso de Atletas de Cristo. O jogo seria dia 8 de dezembro, o brasileiro se encerra dia 6, no Independência, em um jogo beneficente, onde atletas de Atlético, Cruzeiro, os atletas de Cristo, que vão estar presentes por Congresso, vão poder se juntar nessa boa ação de comunicar a graça de Cristo e também ajudar as pessoas mais necessitadas. Nós já estamos em contato com a Secretaria também de Esportes e a Prefeitura de Belo Horizonte, que vão trilhar as entidades que vão ser contempladas. E, basicamente, será um quilo de alimento não perecível e toda arrecadação será doada para essas entidades. Muito obrigado por esse espaço aí. Eu, lá em Minas, eu não perco o programa. Sou assílio também, um abraço. Obrigado por essa oportunidade. Deixar também esse sentimento, essa camisa que eu estou usando aqui, é o tema do jogo, Todos pela Paz. A paz que a gente comunica é a paz que está em João 14, 27, a que Cristo deixa. Então, que todos se juntam nessa corrente mesmo da busca pela paz verdadeira e a paz verdadeira é o nosso Salvador, Jesus. Está aí, Pastor Elmo, do Ministério Atos, do futebol. Camisa do time lá do... Isso aí, vim de após mim e sereis artilheiros de Deus. Artilheiros de Deus, pensando o quê? Isso daí é bom, é aquilo, né, Natan? Tem que usar a linguagem que está de acordo com o esporte também. Você está recebendo crianças, adolescentes ali, de repente você falar uma passagem bíblica, talvez a criança não entenda muito bem. Mas no futuro ela vai entender. E também vai usando dessas ferramentas, né, de trocar a linguagem, de usar sinônimos, né, de acordo com o esporte que você está trabalhando. Isso também é muito legal, porque você consegue alcançar todos os públicos de diversos esportes, seja de luta, esportes radicais, futebol, enfim, natação, qualquer tipo de esporte. Você vai conseguir alcançar através dessa linguagem diferenciada que o esporte pode dar para falar da palavra de Deus. É legal que ele também tocou no assunto de um grande evento esportivo, que no Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem, mas em Minas não tem. E o legal que, poxa, o projeto dele está sendo percursor de um grande evento, dia 8 de dezembro, né, que a Associação Atletas de Cristo vai estar lá, vai ter jogador do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, da América Mineiro, vai ter bastante gente boa de bola lá, fazendo um evento beneficente e também para pregar a palavra de Deus, que isso é o mais legal ainda do projeto dele, né? É isso aí, certamente. Você vai conferir aqui no Atletas de Cristo, aqui no Atletas no Ar, o programa dos Atletas de Cristo, esse evento que vai acontecer, também ali na mesma época ali, do Congresso dos Atletas, então você fica ligado e entra lá no site dos atletas, como a gente sempre tem falado aqui, para você ter mais informações, mais um motivo para você entrar lá e saber do Congresso dos Atletas de Cristo, o 32º Congresso dos Atletas de Cristo, para você também saber, você pode participar, pelo menos assistir ao vivo, esse grande jogo beneficente que vai acontecer lá no final do ano. É verdade. E o atacante Fred do Fluminense foi batizado em uma igreja da Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. O atleta já vinha mudando alguns hábitos desde o início do ano e dedicando mais tempo aos cultos. Agora, oficializou sua conversão, que foi registrada em um vídeo publicado em redes sociais. Vamos ver. A gente deseja as bênçãos de Deus, para a vida do Fred e agora, enfim, vai ter, mais ainda vai ter que dar exemplo dentro e fora de campo, mas a gente fica aí na torcida para que Deus continue fortalecendo a sua fé e te ajudando nessa caminhada de jogadores. Você sabe que as tentações são muitas, um cara tão famoso e tal, mas a gente fica na oração por ele para que Deus possa usar a vida dele através agora desse testemunho dentro e principalmente fora de campo. Faça discípulos, né, que é sempre bom ter uma referência dentro do esporte, no evangelho principalmente. Um abraço para o nosso agora irmão Fred, rapaz, em breve, se Deus quiser, aqui no Atleta Noir. É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de velocidade, rapaz, a hora da velocidade na Fórmula 1, porque Lewis Hamilton chegou à vitória de número 41 na carreira da Fórmula 1, depois de vencer o GP do Japão, lá em Suzuka. Com isso, o inglês igualou a marca de Ayrton Senna, na principal categoria do automobilismo mundial. No pódio, Hamilton teve a companhia de Nico Rosberg em segundo e Sebastian Vettel em terceiro. Felipe Massa terminou em décimo sétimo e Felipe Nasser sequer terminou a prova no circuito de Suzuka. Está aí a largada. O Massa, que normalmente larga bem, mas teve logo na primeira... Antes de chegar na primeira curva, ele já teve um toque com o Daniel Ricciardo da RBR, da Red Bull Racing, e aí prejudicou muito ele. Ele caiu para último, está aí o Massa. O pneu dianteiro direito dele furou. E esse aí é o Ricciardo, o traseiro esquerdo dele também. Foi para o espaço. A gente está vendo aí agora já uma ultrapassagem do Nasser em cima do Alonso. O Alonso deve estar numa tristeza, meu amigo, porque a Salber está passando ele. Escolheu mal a equipe, né? É, quase que aconteceu uma batida ali, numa virada ali, numa cantada de pneu no meio da pista. E aí o Hamilton chegando quase de ponta a ponta. Ele não foi pole position, mas na largada ele ultrapassou. Ele está louro, rapaz. Olha isso. O Hamilton está louro. Tudo bem que eu não estou podendo falar muita coisa porque o meu cabelo também está bem grande, está bem ruim. Mas está bem complicado esse cabelo louro do Hamilton. Mas com o dinheiro que está ganhando ele pode fazer o cabelo moitando, só de um lado, cascãozinho, igual o Ronaldo fez. Porque ele está ganhando, impostando aí, se estão sendo o piloto que mais ganha dinheiro no mundo. Então, só que eu posso falar alguma coisa, mas eu prometo que eu vou cortar meu cabelo. Você também é o jornalista que mais ganha dinheiro no mundo, né, Jorge? Não, nem de longe, nem de perto, na verdade. Bom, eu prometo que eu vou cortar, vou melhorar essa minha aparência aqui. Mas o que acontece? O Hamilton chegou à 41ª vitória da carreira dele e aí igualou o seu grandido. Ele sempre fala isso, sempre gosta muito de falar isso, da admiração que ele tem pelo Ayrton Senna. Igualou o Ayrton Senna, agora está a uma de igualar agora o próprio Vettel, que semana passada passou, ultrapassou o Ayrton Senna com 42 vitórias. Enfim, os dois ali, na mesma época, estão disputando vitória a vitória dos recordes da Fórmula 1, como a gente falou também na semana passada. Só que o Hamilton surgiu antes do Vettel. O Vettel cresceu um pouco depois. O Vettel depois foi tetracampeão seguido com a Red Bull e agora está na Ferrari. De repente, no ano que vem, pode até fazer um campeonato mais equilibrado. Não que não esteja equilibrado, mas a gente sabe que a Mercedes está sempre ali com mais facilidade na frente da própria Ferrari que vem atrás. A gente quer ver disputa, corrida. De repente, ano que vem, essa disputa pode ser um pouco mais acirrada com o Vettel, com o Hamilton e o próprio Rosberg. O Kim Huycklen fica um pouco abaixo nessa disputa. O Márcio acabou no pontuando, chegou em 17, tem um azar danado logo na largada ali. E o Nasser é aquilo, tirando leite de pedra, tentando, não pilotar com aquele carro da Sauber e que mesmo assim tem conseguido algumas pontuações, chegado dentro da zona de pontuação. E aí a gente fica até na torcida para que ano que vem a gente vai continuar falando de Fórmula 1. Ainda faltam cinco GPs até o final do ano, inclusive o GP do Brasil em novembro. A gente vai falando mais sobre isso. De repente, a gente fica na torcida do Nasser aparecer numa equipe maior no ano que vem. E aquela história do Márcio. Ano que vem a gente torce por você de novo, tá Márcio? É, sempre, né? Sempre torcendo mais uma vez, mais um ano para o Márcio. Então vamos lá. Com a vitória no Japão, o Lewis Hamilton abriu 48 pontos de vantagem na liderança da temporada. Vamos conferir como ficou a classificação após o GP do Japão, válido pela 14ª etapa do Mundial. Está aí na sua tela, o Lewis Hamilton disparado com 277 pontos. Chegou a sua oitava vitória no ano. Está bem distante, né rapaz? Cinco vitórias a mais do que o segundo colocado que é o Rosberg com 229. Vettel vem logo atrás com 218. Raikkonen 119. Bottas 111. Filipe Massa deu aquela caída porque nas duas últimas corridas não pontuou. 97 pontos. E o Daniel Ricardo fechando ali também a classificação dos pilotos. Nas construtoras, Mercedes com 506, já campeã desse ano praticamente. Ferrari com 337. Williams 208. Red Bull com 139. E a Força Índia com 77 pontos em quinto lugar. Daniel Ricardo que está com 73 pontos no Mundial de Pilotos em sétimo lugar. Em sétimo lugar. É isso. Bom, das pistas para as quadras agora. A seleção masculina de vôlei começa amanhã no Campeonato Sul-Americano disputado em Alagoas. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho estreia às 7 horas da noite contra o Peru. Quinta-feira, o adversário é o Chile às 6 horas da tarde. Sexta-feira, o Brasil pega a Venezuela às 6h15 da tarde. A decisão do torneio acontece no domingo, dia 4 de outubro. Próximo domingo já. É verdade. Já o Sul-Americano de vôlei feminino está sendo disputado em Cartagena, na Colômbia. O Brasil estreia logo mais às 7 horas da noite contra o Uruguai. Amanhã, as brasileiras encaram o Chile às 3 horas da tarde e encerram a participação na primeira fase diante da Argentina na quinta-feira também às 7 horas da noite. Vamos torcer. Mais um... Chega a ser um torneio até... Chega a ser até um torneio de... É Cartagena, gente. Desculpa o ali errado. É isso. Chega a ser até ser um torneio de preparação, né? Porque não há um torneio tão forte como a Liga Mundial, o Grand Prix, enfim... que a gente está acostumado a ver as seleções brasileiras de vôlei já chegando, tanto masculino quanto feminino, já chegando sempre no pódio ou sendo campeão, né? E aí é mais um torneio de preparação também para o Bernardinho ver outros nomes também, novos nomes ou aqueles que ele precisa ter a confirmação do que pode fazer porque a Olimpíada está cada dia mais perto, cada mês que passa a gente fica mais próximo das Olimpíadas e é a nossa grande torcida, é a nossa grande expectativa de uma medalha de ouro tanto do masculino quanto do feminino, a gente torce muito para que isso aconteça. Bom, a gente já vai fazer mais uma pausa e na volta, rapaz, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro, teve Clássico Paulista entre São Paulo e Palmeiras. E no duelo carioca, o Vasco venceu de novo o Flamengo, voltamos já! Eu quero mais, mais alegria Mais, mais Boas, boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim